Esse é o café da manhã americano. Agora são 9 horas da manhã aqui nos Estados Unidos. São ovos. É pra vocês terem ideia do que é o café da manhã americano, não é brincadeira, olha só. Bacon, panqueca. Esse aqui é frango. Frango com peninho. Eu vou comer meu cafézinho da manhã, meu breakfast.